Hoje em dia começa com uma operação em oito países contra a exploração sexual infantil na internet. 37 pessoas foram presas, 14 delas aqui no Brasil, suspeitas de armazenar e distribuir imagens pornográficas com crianças. Agentes da Polícia Civil tinham 50 mandados de busca e apreensão para cumprir no Brasil, 13 deles no Noroeste Paulista. Em São José do Rio Preto, os policiais levaram computadores, HDs externos, pendrives e celulares das casas dos suspeitos. Três pessoas foram detidas na região, incluindo um homem de 70 anos. Ele armazenava imagens de exploração sexual de crianças. Dois deles vão permanecer presos até a audiência de custódia e um deles foi permitido, foi arbitrado a fiança em um determinado valor para que ele obtivesse a liberdade. Durante as investigações foram analisadas 30 mil conexões pela internet e 650 mil arquivos, segundo a polícia. Agentes de oito países fazem parte da operação nos Estados Unidos, Porto Rico, Panamá, Equador, Chile, Paraguai e Argentina, além do Brasil. No total, são 151 alvos da Operação Internacional batizada Aliados pela Infância, principalmente aqui no Brasil e na Argentina, onde foram expedidos 67 mandados contra os suspeitos. O Brasil faz parte, integra essa comunidade policial mundial com a Europol, com a Interpol, de atuação no combate à exploração sexual infantil. Como você acompanha na reportagem, a pedofilia é um problema internacional, não apenas aqui no Brasil, mas aqui no nosso país. Nós temos que ter penas muito severas para acabar. Você acompanha na reportagem um senhor de 70 anos de idade compartilhando e armazenando fotos de pornografia infantil. Lamentável, nós precisamos de penas severas em todas as esferas criminais.